Muito bem galera, sem mais nada, já deixa aqui nesse vídeo, no comentário aí abaixo Qual participante você gostaria que estivesse na Fazenda este ano? Vai, fala aí, pode colocar ex-BBB, ex-Fazenda, ator, atriz, cantor, ex-Fulano, ex-Beltrano Comenta aqui quem é que você gostaria que estivesse na Fazenda Ou sei lá, bota aí, três nomes, vai Deixa aqui nos comentários e vamos de vídeo É fogo no feno? Eu inventei esse negócio aí, o Mion foi lá e pegou Não, 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 mentira, é do Mion E estamos falando isso porque já já vem aí Fazenda 11 Galera, eu acho, penso que a 10 foi a melhor de todas Na minha opinião, ela foi até a melhor do que qualquer Big Brother, qualquer tudo Porque olha Nádia, Ana Paula, Renault, Gabi deram o que falar E agora pessoal, o que podemos esperar da Fazenda 11? Eu vou aqui relatar para vocês, dizer para vocês a listagem que temos até esse momento, tá certo? E vamos explicar no final do vídeo mais detalhes sobre essa lista de participantes da Fazenda 11 Que estamos aí na expectativa e começará no próximo mês Então vem com o Hot que vamos falar para vocês aqui, agora direto e reto Esses participantes, agora De acordo com o site TV Falcon e uma divulgação de uma lista de possíveis nomes Que estarão na Fazenda, nesse elenco, nesta quarta-feira dia 7 Portanto, ontem, teremos alguns nomes E desta 11ª edição do reality da Record Poderíamos contar com ex-jornalistas da Globo, ex-paquitas, ex-apresentadores, modelos e comediantes Tem de tudo um pouco, hein? Segundo informações desse site, que colocamos agora há pouco E também de acordo com alguns boatos, não estão certos ainda Fernando Rocha, que apresentou o programa Bem-Estar da Globo Poderia estar nesse elenco Teremos também apresentadoras como Jaqueline Petkovic Quem não se lembra dela, né? Que trabalhou no SBT E Mari Moon, da antiga MTV Ainda a ex-paquita Ana Paula Pituchita E também podemos citar aí o modelo ex-namorado de Madonna, Jesus Luz David Brasil também é outro que está sendo aí cogitado nessa listagem O comediante Marcos Ubola, do programa Pânico Temos ainda nessa listagem Silva Design, Carol Dias, Paniquete Não para por aí não, hein? Ainda Fabi Monarca, Eric Veiga Sim, sim, esses são alguns nomes que são aí cogitados para participar da fazenda Segundo esta fonte Mas é bom lembrar, galera, que são apenas aí cogitações Não temos ainda certeza de nada Essa temporada será comandada por Marcos Mignon Que deu um show Arrebentou nota mil Nota mil para o Marcos Mignon ano passado Foi espetacular Disparado o melhor apresentador de reality show Na minha modéstia opinião Porque além de apresentar muito bem É extremamente engraçado E sai como ninguém das situações mais estranhas que acontecem aí no programa ao vivo Marcos Mignon disse em entrevista à Jovem Pan nesta terça-feira Que ainda não foi fechado qualquer contrato com nenhum dos participantes Repito, são informações que temos aqui de possíveis participantes Cogitações e especulações Agora só nos resta aguardar desses nomes que colocamos aí Quais serão confirmados E você, qual desses aí gostaria que estivesse na fazenda? Comenta aqui